Um outro sinal, um outro detalhe importante. Eu quero colocar aqui a lupa. Olho direito. Um olho hematogênico. Um olho marrom puro. É muito difícil de ser avaliado. Precisa ser bem iluminado. E você precisa se despertar para o anormal, que sai fora do pano de fundo. Você vê aqui sinais de pâncreas, de fígado, um colarete fraco, sucos radiais para a área da cabeça, um denso anel de cálcio. Ok? Olha aqui. Olha aqui. Será que eu consigo aumentar aqui? O que aqui está diferente? O que sai fora do pano de fundo? Ele tem uma borda pupilar alargada para um lado da pupila, para um lado, para a região urogenital, e a pupila bicuda para essa região urogenital. Essa senhora. E aqui ela estava com CA de útero. Com esse bico aqui, estendendo para a bexiga e para a área uterina. Um sinal sutil. A pupila, a pupila bicuda para um lado, que não seja bico cirúrgico, que não seja cirurgia. A pupila apontando para um lado, ela está dizendo assim para você, ô fulano, fulana, terapeuta, dá uma atenção para esse lado aí. Dá uma olhadinha para esse lado. Estou te mostrando. Investigue essa região. E esse bico aqui, com esta borda parcial, mas alargada, para esse lado, me despertou a atenção e eu fui investigar isso ali. Outra coisa que a gente tem que se despertar imagina um olho claro desse, com esta borda pupilar muito forte e além da borda pupilar muito larga, muito forte, essa escuridão que acompanha ao redor. Daqui a pouquinho eu vou dar o nome para isso aqui. Estão vendo aqui que tem uma sombra? Tem a borda pupilar preta e depois tem mais uma sombra aqui. Estão vendo? Isto não é normal. Eu não gosto de ver isso. Isto aqui é um prato cheio para malignidade a nível gastrointestinal. Isto aqui é muito comum nos fumantes. Isto aqui é muito comum nos grandes tomadores de café. Isto aqui é muito comum nas pessoas que já abusaram do digestório. Sabe aquela pessoa, como eu acabei de falar agora há pouco, que come de tudo? Come de tudo, está sujeito a sofrer de tudo. O fato de você não ter sintoma, não ter queixa nenhuma, isso não é básico. Eu tenho uma irmã no Rio Grande do Sul que o marido dela sofre de muitos problemas de coluna, de articulação, e ele mastiga analgésicos. Ele anda com os bolsos cheios de analgésicos e não quer se tratar naturalmente. E aí ela também tinha umas queixas de joelho e de varizes e doendo. Ela entrou na sombra dele e começou a tomar analgésico, por bom. E aliviava. Beleza, maravilha. E ela sempre se gabava de que o estômago dela uma maravilha, não tem queixa nenhuma. Um dia, ela começou a se sentir fraca. e essa fraqueza foi aumentando, aumentando a sensação de fraqueza a ponto de ela não mais conseguir parar em pé. E aí ela foi no posto de saúde. E ela sempre defende os médicos cubanos. Foi um cubano que atendeu ela e o cubano deu bastante atenção para ela. Conversou bastante com ela. Investigou um monte de sintomas. Fez um monte de perguntas. E dentre as perguntas, o médico cubano perguntou e no estômago você não sente nada? Doutor, eu posso comer de tudo. Está aí uma coisa que eu não sei o que é sofrer no estômago. Eu posso comer de tudo, eu não sinto nada. Mas aí ele teve um lapso de iluminação e ele perguntou para ela e você notou alguma diferença nos últimos tempos na cor das fezes? Aí ela disse é mesmo, isso está diferente. As minhas fezes estão muito escuras. Ele só foi confirmar, foi fazer exame. Ela estava com uma úlcera perdendo sangue no estômago, indo para o intestino e ela não sentia nada, 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 nada. Então, se você está me acompanhando aqui, conhece alguém, tá? Conhece alguém, compartilha com essa pessoa essa live. alguém que, de repente, pode estar precisando disso. Só o fato de você dar o seu like aí, na live, já ajuda essa live ser apresentada a outras pessoas que estejam buscando por esse assunto. Dê o seu like, se você está gostando, dá tempo, enquanto nós estamos conversando, de você compartilhar isso na sua linha do tempo no Facebook, dá tempo de você compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, grupos de trabalho, grupos da igreja, grupos de faculdade, grupo de condomínio. Faça isso agora. Aproveita. Música 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 Música